Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos e a Palavra de Deus nos diz que quem ama o Senhor será próspero. Deus promete nos dar tudo aquilo que precisamos quando obedecemos a Tua Palavra e confiamos nas Tuas promessas. O Senhor nos concede aquilo que precisamos e nos ajuda a conquistar todas as coisas segundo a Tua vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então hoje nós vamos orar com toda a nossa fé para pedir que a vontade do Pai seja completamente realizada na nossa vida. Coloque todos os seus pedidos de oração aqui nos comentários e profetize com toda a sua fé. A nossa frase da vitória Senhor, faça a Tua vontade na minha vida e me entrega tudo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Entrega tudo nas mãos de Deus e confia. Hoje é sábado, dia 23 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos fazer a Tua vontade em nossas vidas. Realiza, meu Deus, tudo aquilo que tem reservado para nós, pois nós nos curvamos, meu Deus, aos Teus desejos para nós. Vem agora, Pai querido, com o Teu poder e nos ajuda a sermos instrumentos da Tua vontade. Fortaleça-nos, meu Deus, para não caímos nas armadilhas que colocaram para nos destruir. Cobra-nos, Senhor, com o Teu manto sagrado e nos abriga no Teu esconderijo secreto, para que os inimigos não acabem com a nossa alegria e a nossa disposição. Tira, Pai querido, todos aqueles que zumbam de nós, faça cair por terra toda entrave que esteja prejudicando as Tuas bênçãos de se realizarem nas nossas vidas. Leve embora, meu Deus, todo ataque espiritual e que todo o levante do inimigo não venha nos humilhar e nos fazer cair. Que a Tua poderosa unção nos guarde de toda inveja e de todas as palavras malignas proferidas por aqueles que conspiram contra nós. Afasta, meu Pai, todos os que são falsos e que espalham mentiras para acabar com a nossa paz. Coloque as Tuas mãos sobre nós, Pai querido, e faça a Tua luz brilhar sobre os nossos caminhos. Não permita, meu Deus, que os trabalhadores das trevas acabem com a nossa comunhão contigo e que nos afaste da Tua presença, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, mostra tudo aquilo que reservou para as nossas vidas. Envie os Teus sinais, meu Deus, e nos ensina a Te conhecer melhor. Elimina de nós, meu Deus, tudo aquilo que não pertence a Ti. Tira os nossos medos e a nossa insegurança do amanhã. Aumenta a nossa fé no Teu poder e nos faz conhecer as Tuas verdades. Mostra que Tu és o nosso Deus e que cuida com todo o carinho de nós. Não desejamos estar mais longe de Ti, pois precisamos do Teu amor e da Tua paz para nos fazer mais felizes. Somos mais que vencedores, Senhor, quando estamos ao Teu lado e podemos sentir a Tua bondade e a Tua abundância em tudo o que colocamos às mãos. Os nossos celeiros transbordam da Tua provisão. A nossa colheita é farta quando estamos contigo. A nossa mesa está cheia da Tua prosperidade e os nossos frutos são abençoados com a Tua poderosa unção. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminhe a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, e diz assim. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por nos suprir de todas as nossas necessidades. E por derramar as Tuas riquezas em nossas vidas. Riquezas de saúde, de muito amor e de grande paz. Somos felizes, Pai querido, por todas as bênçãos que derramam sobre nós. Desejamos, Senhor, que continue a nos abençoar de todas as formas. E que nos ajude a continuar superando todas as lutas e provações. Entra na nossa casa, Pai querido. E traga as Tuas bênçãos para a nossa família. Restaure os casamentos em crise. Traga de volta este esposo para o seu lar. Resgata a honra e a dignidade deste relacionamento. E coloca a Tua harmonia e a Tua paz. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz as brigas e intrigas. Reconstrói os sonhos que foram perdidos. Realinha os nossos planos com os Teus. Afasta de nós os assaltos, acidentes e balas perdidas. Elimina setas e dados inflamados do mal. Acaba com todo o trabalho de macumba, de feitiço e bruxaria. E extermina todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloi com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber de ti tudo aquilo que necessitamos. Pois sabemos que o teu poder é o que nos move e que nos capacita a conquistarmos os nossos sonhos e os nossos projetos. Ajuda-nos, Pai querido, a colocar tudo em teu altar e a te entregar o comando das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, e atende a todas as nossas necessidades. Mostra, meu Deus, todos os propósitos que o Senhor tem reservado para nós. Pois entregamos os nossos caminhos a ti e te pedimos que tome conta de nós. Agradecemos a ti, Pai querido. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL